Quando você ajuda alguém, você não está simplesmente ajudando, você está também colhendo um benefício para você próprio sobre aquele determinado assunto. Então se você quer saber como dominar uma linguagem de programação, esse é o principal caminho. Fala Guerreiro Jedi, bom dia, professor Marcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E essa dúvida enviaram para mim lá pelo meu Insta, mandaram uma mensagem lá no direct para mim perguntando exatamente isso e eu decidi trazer esse tema em forma de vídeo aqui no canal. Como dominar uma linguagem de programação? E se você não me segue lá no Insta, cara, não dorme na selva. Lá pelo Insta você consegue um contato muito mais próximo comigo, você pode mandar perguntas, tirar dúvidas, enfim, interagir diretamente comigo. Me segue lá, o endereço está aparecendo aqui na descrição do vídeo e em algum lugar aqui na tela também. Mas bora então direto para o conteúdo. Como que a gente faz para dominar uma linguagem de programação? Respondendo direto na cara e na lata para você, é resolvendo BO. Exatamente, você fica bom numa linguagem de programação, você passa a dominar uma determinada linguagem de programação, quando você começa a resolver BO, cara, quando você começa a resolver problemas que envolvem aquela linguagem. Eu vou mostrar para você como foi a minha trajetória na programação quando eu migrei lá da linguagem Perl para a linguagem PHP e JavaScript lá no finalzinho dos anos 90. Na época eu participava de vários fóruns na internet, né? Hoje em dia os fóruns não são mais tão comuns. A gente fala mais de outras redes sociais, outro tipo de mídia, mas na época o que dominava era os fóruns. E eu participava de vários fóruns, né? Entrei ali como membro comum e começava a ver as dúvidas do pessoal e tentava ajudar. Via a pergunta que a pessoa fazia, se era algo dentro daquilo que eu conhecia, na linguagem que eu estava migrando para ela, eu ia lá e respondia a dúvida. Se era alguma coisa que eu ainda não conhecia dentro daquela linguagem, o que eu ia fazer? Sair pela internet procurando resposta, testava aquilo, validava para ver se funcionava e postava a resposta para a pessoa. Então, resolvendo BOs, resolvendo problemas de outras pessoas, eu fui me aprimorando em outras linguagens. E assim eu consegui migrar da linguagem Perl para a linguagem PHP e JavaScript lá no finalzinho da década de 90. Hoje em dia a pegada é diferente, né? Hoje em dia você tem outras redes sociais, você tem outros tipos de mídia para poder interagir. Por exemplo, hoje você tem o Stack Overflow, você tem o Reddit, que são ótimas fontes de informação e também ótimos canais para você ver dúvidas do pessoal, tentar ajudar e assim você conseguir aumentar o seu nível de conhecimento dentro de uma linguagem de programação específica. É claro que você vai estar ajudando a pessoa do outro lado, mas você também vai ter ali o benefício para você, que é se auto-ajudar aprendendo aquela linguagem, passando a dominá-la praticamente ali na íntegra. É claro que você também pode utilizar grupos de programação lá no Facebook, por exemplo, né? Existem várias comunidades, grupos fechados, páginas, que o pessoal está sempre ali interagindo, tirando dúvidas, postando atualizações, fazendo comentários sobre a linguagem. O importante é que você entenda que quanto mais recluso você ficar, quanto menos você interagir nessas redes sociais, mais difícil vai ser o seu processo de aprendizagem. E se você ficar também numa aprendizagem passiva, de só olhar o que o pessoal comenta, ver as respostas e não interagir, você também está afadado a ter um processo de aprendizagem muito mais demorado. Então, minha recomendação, sério mesmo, do fundo da minha alma, é que você comece a interagir em redes sociais, em grupos de programação, para aumentar o seu nível de conhecimento e domínio de determinadas linguagens. Quando eu falo rede social, não estou falando propriamente para você virar blogueirinho, né? Ficar fazendo postagens para tudo que é lado. Eu me refiro muito mais a você interagir em redes sociais de programação com foco em aprendizado. Lembre-se, quando você ajuda alguém, você não está simplesmente ajudando, você está também colhendo um benefício para você próprio sobre aquele determinado assunto. Quanto mais pessoas você conseguir ajudar, quanto mais B.O.s você conseguir resolver, mais problemas você sanar, mais o seu nível de conhecimento na linguagem vai aumentando. Então, se você quer saber como dominar uma linguagem de programação, esse é o principal caminho. E já que a gente está falando de rede social, eu não poderia deixar de pedir para que você se inscrevesse aqui no código SEO, ativando o sininho das notificações, porque só assim você vai passar a receber todas as dicas de programação, empreendedorismo com computação que vão rolar aqui pelo canal, hein? Detalhe, não é só coisa que vai ter, tem muita coisa legal que você precisa conferir. Depois dá uma acessada lá na página inicial do canal, vê todos os vídeos e confere. Com certeza absoluta, você vai ter vários conteúdos que vão te agradar demais e vão fazer você se tornar um programador melhor. Possivelmente, você deve estar se perguntando, pô, professor, como que tu não fala do GitHub? Na verdade, o GitHub não é muito uma rede social para você tirar dúvidas, postar questões, é muito mais um ambiente para que você consiga disponibilizar o seu código, a nível de versionamento e também, às vezes, compartilhar o seu código com outros desenvolvedores para que haja colaboração, para que você divulgue o seu trabalho, para que você pegue o seu código e apresente para outras pessoas manipularem, melhorarem o seu código. Então, não é propriamente uma rede muito focada em ajudar, resolver B.O.s, resolver problemas. É mais uma rede ali, um repositório, né, para você manter versões do seu código. E por falar em Git, depois dá uma conferida nesse vídeo que está aparecendo aqui nos cards em que eu explico detalhadamente o que é o Git, para que serve o Git, como funciona sistemas de Git, como o GitHub, por exemplo, sistemas de versionamento de uma forma geral, SVN, enfim, um vídeo completo sobre todos esses tópicos que você, enquanto programador, precisa dominar. Bom, depende, né, se eu já gravei esse vídeo, se eu já gravei, ele está aparecendo aqui. Se eu não gravei ainda, então ele não está aparecendo. Mas, relaxa, depois, quando ele estiver aparecendo, quando tiver gravado esse vídeo, ele vai aparecer aqui em cima. E aproveitando o que eu falei de Git, vou propor um desafio para você. Entra no GitHub, procura algum sistema open source que já esteja publicado lá, cara, e tem milhões de sistemas prontos, open source lá que o pessoal disponibiliza. Baixa e tenta modificar. Lógico, se for um sistema na linguagem que você gosta, que você conhece, melhor. Mas, se você está querendo migrar para alguma outra linguagem, pega essa oportunidade, baixa algum sistema nessa outra linguagem que você quer migrar ou nessa linguagem que você quer aprender e começa a modificar o sistema. Desse jeito, você vai criar os seus próprios B.O.s, porque vai ter coisa ali que você quer resolver, que você quer fazer, mas só que você não sabe como fazer. E aí, obrigatoriamente, você vai ter que procurar na internet, em livros, vídeo, videoaula, curso, enfim, você vai ter que procurar soluções para resolver aquele B.O. que você mesmo criou. Então, tenta pegar esse desafio, vê o que você consegue resolver. E se topar esse desafio, já escreve aqui nos comentários. Ó, professor, estou topando o desafio, o programa, o sistema, o software que eu peguei para resolver é esse daqui. Aí, aponta o link, se você quiser, ou coloca só o nome do sistema que você está querendo modificar. Comenta aí para a gente ver como está o engajamento de vocês quanto a resolver B.O.s para poder ficar bom em programação. Detalhe, viu? Aprender programação não é difícil. Depois, confere esse vídeo que está aqui em cima nos cards, onde eu falo direitinho que quem quer realmente aprende. Quem não aprende é porque não quer de verdade. Aí, um detalhe sobre redes sociais, não precisa ficar com medinho, falando, ah, mas eu vou lá postar uma resposta, às vezes a minha resposta não está tão certa quanto a resposta de outros. Cara, relaxa. Se você ficar se preocupando com a opinião de terceiros, você nunca vai evoluir. Posta lá, certo? Se vem alguma resposta melhor que a sua, maravilha. Você pelo menos aprende com alguém que tem mais experiência. Se não vier nenhuma resposta melhor que a sua, parabéns. A sua foi a melhor resposta que aquela dúvida, que aquela pergunta teve. E sempre vão ter dúvidas de vários níveis. Vai ter dúvida lá para programador sênior, vai ter dúvida para programador pleno, vai ter dúvida lá para programador júnior, vai ter dúvida para programador full stack, front end, back end, enfim. Vai ter dúvida para todo tipo de nível de programador. Com certeza, vai ter dúvidas, então, para o seu nível de programador. E aproveitando que eu falei em full stack, back end, front end, confere depois esse vídeo que está aparecendo nos cards, que vai complementar esse assunto. Entendeu a lógica aí, filhote? Resolve problema, resolve BO, que você se torna profissional numa linguagem de programação. Não importa a linguagem. Se é Java, C, C Sharp, JavaScript, Python, enfim, não importa qual linguagem. Se você pegar essa dica do tio Márcio, com certeza você vai se tornar especialista naquela linguagem. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo, eu estou deixando o link para dois cursos. Um curso de JavaScript, outro curso de Python, que são cursos completas, vão fazer de você um programador muito mais eficiente e transformar de fato, caso você ainda não programe nessas linguagens, um programador JavaScript e um programador Python. Confere depois, os links estão aqui na descrição. E um pequeno spoiler aqui, vamos lá? Seguinte, o meu curso de programação está saindo, já está no forno, daqui a um tempo eu começo já a soltar alguns spoilers adicionais aqui para você. Para você não perder nada, é claro, vou pedir para que você se inscreva no canal, ative os sininhos e na descrição também eu deixei um link para que você se cadastre na minha newsletter. Sempre que tem alguma novidade, o pessoal que está cadastrado já recebe direto, logo assim, de primeira mão, os avisos por lá, por e-mail. Então, se cadastra para você não dormir na selva, não marcar bobeira e receber os avisos logo de cara. Cara, agora eu queria te agradecer por ter ficado comigo até o finalzinho desse vídeo. Valeu mesmo, obrigadão. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita aí, clica no curtir, assim o YouTube começa a divulgar muito mais esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas eu tenho um compromisso contigo no próximo vídeo. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.